Mais de 9 mil unidades de produtos irregulares apreendidos pela Secretaria Municipal de Indústria e Comércio foram inutilizados hoje em Porto Alegre. As apreensões aconteceram durante o Carnaval e na final da Copa Libertadores deste ano. No total foram 284 frascos de perfume falsificados e irregulares e mais de 8.700 unidades de bebidas alcoólicas que estavam sendo vendidas sem autorização. A cerveja foi despejada na estação de tratamento de esgoto do bairro Navegantes e as embalagens vazias foram encaminhadas para reciclar.